Olá, esperamos que você esteja bem. Antes de assistir o resumo deste livro, veja nossas dicas para melhorar sua leitura e vencer a procrastinação, clicando nos links que estão na descrição. A Barbie é um fenômeno cultural, que tomou forma nas mãos da fascinante Ruth Anduair, criadora não apenas da boneca, mas uma das fundadoras da Mattel. Apresentada pela primeira vez na feira de brinquedos de 1959, Barbie logo se tornou um símbolo. Ela já foi atleta olímpica, editora de moda, piloto da Força Aérea, candidata à presidência, e especialmente, objeto de desejo de garotas de todo o mundo, e continua sendo. Mas tudo isso aconteceu graças à idealização de uma empresária visionária. E juntas elas mudaram o universo dos negócios, e a cultura para sempre. Em Barbie e o Império da Mattel, a historiadora e autora best-seller Robin Gerber traz a incrível, inspiradora e trágica história real, de como Anduair construiu a maior empresa de brinquedos do planeta e criou um ícone internacional atemporal. Sobre a autora, Robin Gerber. Robin Gerber é palestrante sobre liderança, usando histórias comoventes da vida de Ruth Anduair, Eleanor Roosevelt e outros, para ilustrar as lições de liderança. Seus livros são usados em cursos de desenvolvimento de liderança, e programas corporativos nos Estados Unidos. Antes de se tornar uma autora, Robin exerceu a advocacia em Washington, e trabalhou no Capitólio. Ela estuda e escreve sobre desenvolvimento de liderança desde 1975. Sobre o livro Barbie e o Império da Mattel. Barbie e o Império da Mattel é uma obra escrita por Robin Gerber, que apresenta uma investigação detalhada sobre a história da Barbie, a lendária boneca criada pela Mattel. O livro nos leva de volta às origens da boneca, começando com a visão de Ruth Anduair, esposa de um dos fundadores da Mattel, que teve a ideia de criar uma boneca adulta e elegante, que pudesse encarnar diferentes papéis na imaginação das crianças. A narrativa detalha a luta de Ruth para concretizar sua visão, superar as dúvidas iniciais da empresa, e finalmente, lançar a Barbie em 1959. A autora explora o sucesso instantâneo da Barbie, e como a boneca se tornou uma sensação cultural, conquistando o coração de milhões de meninas ao redor do mundo. A Mattel soube aproveitar o fenômeno e alavancou a marca Barbie em uma linha diversificada de produtos e acessórios. Desde roupas e casas de bonecas até carros e até mesmo jogos de computador. No entanto, o livro não se limita a celebrar os triunfos da Mattel. Ele também lança luz sobre os desafios e controvérsias que a empresa enfrentou ao longo dos anos. Robin Gerber revela os processos judiciais enfrentados pela Mattel, por questões de propriedade intelectual e licenciamento, bem como as acusações de que a Barbie perpetua estereótipos de gênero e beleza inatingíveis. Além disso, o livro aborda os momentos de crise enfrentados pela Mattel, incluindo problemas de qualidade com brinquedos e a competição acirrada com outras marcas. Conclusão. Barbie e o Império da Mattel oferece uma visão aprofundada, de como a Barbie se tornou um ícone da cultura pop, e como a Mattel se estabeleceu como uma das principais empresas de brinquedos do mundo. O livro retrata os altos e baixos da empresa, mostrando que mesmo com o sucesso estrondoso da Barbie, a jornada foi repleta de desafios e controvérsias. Embora a Barbie tenha sido criticada por moldar estereótipos de beleza e gênero, o livro não deixa de reconhecer a influência duradoura que a boneca teve na vida de muitas crianças ao redor do mundo e como se tornou uma parte importante da cultura popular. Barbie e o Império da Mattel é uma leitura fascinante para aqueles interessados na história dos brinquedos e nos bastidores da indústria do entretenimento e do marketing. Então, qual a sua opinião sobre este resumo do livro Barbie e o Império da Mattel? Deixe seu comentário, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo da obra, caso queira adquirir o livro, clique no link da descrição e faça sua compra, pois dessa forma você contribui diretamente com o nosso canal. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri